Pra recuperação. Então, acho que o pior inimigo do atleta é lesão, né? E quando é cirúrgica é pior ainda. Então, tipo, eu já tava lesionado há muito tempo. Eu tava ganhando com dor. Tipo, caraca, mano, tá muito ruim. Então, ou treinava ou lutava. Foi mais do dono quadril ainda, caraca. E tava ruim, eu tava levando aquilo. Até chegou uma luta que eu, pô, falei, mano, tem que ver isso aqui. Não foi uma performance boa, não consegui treinar, tem que rever. E aí foi que eu vi, tinha a lesão lá e eu tive que... Impacto femo acetabular, a cabeça do femo chocando com a acetabula. Tinha uma ponta ali, um osso a mais, mais ou menos, falando assim. Aí tive que fazer uma raspagem. E de tanto bater, eu rasguei o labro do quadril. Que é tipo como se fosse, sei lá, um menisco do joelho. Então, aí eu vou lá... Doía muito, né? Doía muito, doía. Aí eu fui, fiz a sutura e raspei a cabeça do femo ali. E, tipo, fui voltando aos pouquinhos. Às vezes, tentei voltar antes, não tava muito bem. Eu lutei até o ADCC, tipo, mano... Doado, né? Loucura, mas, tipo, tava ali. Tipo, tentei, sabe? Eu fiz ele pior do que eu não ter tentado. Não, com certeza. E aí vim tentando e, pô, depois de dez meses, foi a primeira competição que eu consegui vencer, foi agora. Tem duas semanas? É, dez dias. Ah, que você ficou com esse equimono, né? Foi a primeira competição que eu ganhei, depois na cirurgia. Então, tipo, eu tirei um alívio, sabe? Na verdade, eu tirei o alívio quando lutei o UFC Fight Pass. É, verdade. Que eu consegui finalizar o rapaz lá, tipo, e aquilo ali, tipo, me deu um alívio. Eu falei, mano... E eu já sabia que, tipo, mentalmente, pra você ser campeão de uma parada, você não pode ter esse alívio. Você tem que ganhar e, tipo, mano, continuar focado. Só que foi tanta coisa junto... Você passou, né? Que quando eu ganhei, eu falei, caraca, mano, tô de volta. Eu falei, não, não pode deixar sentimento entrar, não, mano. Calma aí, que eu comecei a brigar com a tua cabeça e eu sei muito de felicidade dentro. Eu falei, mano, eu tô voltando. E, tipo, o foco ali, mano, tem que focar na próxima luta. Não posso ficar feliz assim, não, sabe? E acabou embolando tudo o sentimento de felicidade, de tensão e acabou que eu perdi na próxima. Mas eu não fiquei triste. Tipo, eu falei, caraca, mano, tô no jogo ainda. Não tá tão ruim, não. Agora eu vou voltar. E foi aí que já vim na primeira competição, depois que eu já fui campeão. E agora já vamos pra outra, vamos pra outra, vamos pra outra, vamos pra outra. Sempre foi assim, nunca vai mudar, eu falei. É.